Sol, estamos aqui de volta Ai Olha o esqueleto Ai, tem um esqueleto por aqui só Ai, ai 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 Ai, to frio da vida Pera ai Pera ai Ai, barulho de esqueleto do caramba mano Morre logo Agora eu vou lá terminar minha casa Eu vou só pegar o machado lá Pera ai Mas vou ter que fazer então Pega aqui ó Pronto agora não é doze Agora vamos juntar Aproveita ai, vamos juntar aqui Fazer Nosso lindo machado E vamos terminar nossa casa Só que eu vou ter que Vamos uns juntos Vamos gastar um pouco com porc Vai 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 Nunca não tem esse bella Vamos ver o que é Não Ah, não. Ah, não. Já me visto? Não. Visto. Vou vir pra cá. Construir... Não, terminar, né? Não, construí. As bordas vão ser feitas de pedras, mas... Não tem nenhuma caverna pra que... Eu acho que eu... Eu podia ter feito minha casa ali, mas eu não vi. Aquela parte ali, eu fiz aqui. E esta casa, pessoal, vai crescer muito mais ao longo dos episódios que vocês verem. Eu vou tentar fazer, tipo... Sabe aquele jogo do Hello Neighbor, lá, que você tem que tentar sobreviver e descobrir segredozinho? Então, eu vou tentar fazer uma casa igualzinho. Não, mentira. Igualzinho não, mas eu vou tentar fazer uma casa gigante. Ai, não me viu. Ele me viu. Foge, 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 foge. Foge, 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 foge. Foge, foge, foge. Ai, que susto, ele está aqui perto. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, já me... Peraí. Pronto, já peguei todos os caras nisso. Ai, achei que era chá joio. Ai, tá virou. Não, não. Ai, brusinho, eu vou na água, que bom isso. Bom nada, velho. O creeper está atrás de mim. O creeper está vindo. O creeper está... Ah, não. Se Deus for correr, eu teria correndo, mas não dá. Porque o vizinho está... O vizinho, né? O creeper está atrás de mim. Vamos correr, vamos correr. Eu vou me arrepender se eu deixar ele explodir aqui pela minha casa. Vamos tentar matar ele. Vamos. Eu não posso cortar o vídeo muitas vezes. Ah! Ai! Ah! Ficou gritando. Ai! Não! Não, 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 não. Não, não, não. Corre, 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 corre. Não, eu explodi. Não, eu explodi. Ui, quase. Vai, 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 vai. Meu Deus, para de me seguir. Ai, pronto, peguei. Agora vamos embora para a casa nova. Sabe esse negócio que eu falei que eu ia fazer a casa igualzinha? Então eu vou fazer. Mas, tipo, a do... Tipo, é de madeira. Porque fita de madeira é mais da hora. É o que a gente consegue fazer ao máximo nesse jogo. Porque a gente joga uma merda. Vou pegar umas duas pedaços de terra. Vou colocar aqui de madeira. Pegar pedaços de terra para economizar... É para economizar a coisa aqui. Porque a galinha está tentando sair e eu não consegue. Ai, vem aqui. Ai, tem uma família de galinha aqui. Não, eu não vou colocar aqui sim, mano. Eu vou. Acho que melhor assim, vai. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Eu não vou me arrepender. Eu não vou ficar muito grande não, vai. Porque eu tenho preguiça, não sei o que. Eu acho que eu tenho preguiça. Ah, eu estou tentando se encontrar com outra galinha. Ah, não. Por que eu caí? Galinha, quero a tua liberdade de viver junto com a tua família. Porque eu sei que sou um bom dia. Vou tirar aqui. Ai, minha machada já está acabando, mano. Não sei disso. Sai. Vai lá. Vai, vai, vai. Pronto, sai. Não vou entrar mais aqui. Então, pessoal. Vamos voltar para nossa casa. Já, vai, vai. Voltamos aqui para nossa casa. Mano, eu tenho que ficar caminhando muito, velho, para chegar aqui, mano. Sério. Tenho que caminhar uns quilômetros para cá. Então, a casa do vizinho eu vou deixar para Criativo o episódio 9. Porque o último que eu fiz foi muito tempo atrás. Na era de quando eu comecei o meu canal. Sério, pessoal. Vocês não sabem como eu comecei o meu canal. Então, vai lá no comecinho que vocês vão saber. Não tem mais nada aqui. Vamos quebrar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar tudo. Quase ocupou tudo. Vamos voltar lá. Vamos tirar essa... Ai. Deixa eu tirar a porta. Mano, essa porta demora muito para quebrar, olha. A versão móvel é mais fácil, obviamente. Vamos tirar aqui tudo. É o que vai ser agora. Vai ser uma caverna para nascer monstros. Agora vamos voltar para a nossa casa. Felizmente, pessoal. Voltamos. Agora vamos quebrar o chão. Vamos começar a construção. Vamos começar a trabalhar, pessoal. E esperar que eu... O Crest faz tudo. Não, vou colocar ele. Vamos lá. Não. Eu vou fazer um negócio fácil. Eu vou colocar o meu Crest Table aqui. Vou fazer uma pá para ser mais rápido. Porque eu estou muito lerdo. 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 Eu falo pessoal. Mão rápido. Eu falo pessoal. Mas é que eu gosto. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho o tique de falar pessoal bem rápido. Pessoal. Estranho isso, né? Não tem mais nada para fazer, né? Vamos fazer mais um raluzinho aqui. Não. Cadê? Não vai demorar muito. Eu acho que está muito alto. Eu vou deixar aqui, ó. Sei que esse é desperdício de madeira, mas eu vou tentar quebrar depois. isso ali. Mano, então agora eu vou... Eu não consigo... Ah, é o I. Mano, eu estou esquecendo que é o I. Não é o... Tá. Vamos ver aqui. Eu vou ter que quebrar tudo isso aqui em cima, mano. Sério. Eu só estou fazendo caca para desperdício de tempo, mano. Espera aí. Vamos pegar um chá novo. Agora vamos começar a trabalhar. Trabalhar. Tá, beleza. Vamos aqui. Vamos lá em cima. Nossa, um monte de pedaço de madeira vai estar lá em cima da minha casa. Mas depois eu pego. Bom, obviamente, se todo mundo gosta de fazer isso nas survivals, quer crescer a casa. Mas eu não sei se eu vou conseguir crescer a casa por causa desse negócio aqui que eu tenho. Tipo, eu não consigo... Eu só vou conseguir crescer a casa para o outro lado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que... Ah, eu vou ter que ir lá em cima, né? Eu acho que eu vou fazer então o segundo andar. Vou colocar aqui. Minha casa está muito pequena para vocês, né? Para mim também. Se vocês perceberem alguma coisa tipo... Do tipo... O Herobrine está por aqui, sei lá. Digam, pelo amor de Deus. Falam tipo... Não sei. No 052, sei lá. No tempo de vídeo. Agora temos bastante madeira. Segundo andar eu vou fazer depois. Não agora. Então, pode deixar... Opa. Eu vou colocar janelas então. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui também. Já aqui, não é para ficar... Porque a nossa casa é quadrada. Deixa aqui nada na escada. Então, eu estou começando a dizer. Pega logo. Pega logo. Porque a nossa casa não é mais lá. Vai, 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 vai. Pega aqui tudo. Pega. Para fazer vidro e acabou. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Não dá para correr nesse jogo. Pelo amor de Deus. Vou ter que fazer porta. Porta rápido. Rápido, rápido, rápido. Se não o bispo vai entrar aqui na minha casa. Aí eu já era. Vou passar um negócio rápido aqui. Ai, foi galinha. Não tem mais nada. Ah não, vi. Ai, peraí. Hum, ok. Vamos. Eu estou batendo na mesa. Bota fuga. Ai, vai, vai, vai. Coloca-se. Não vou. Então eu vou tampar aqui de novo. Cadê meu... Ah, acabou meus dois pecs. Tem que tampar aqui de novo. Os negócios vão começar a acertar em mim isso aqui. Ih, não vai dar tempo. Então o sol tem que ir lá tudo. Ai, tem esqueleto ali em cima. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Então eu vou aqui cima com terra para ver que tem escadas aqui. Vamos ver que tem escadas aqui também, ó. Ó, peraí. Esses barulhos eu sei que não estão me assustando de blocos sendo quebrados, mas é porque é passos. É passos. É passos. Passos de monstro. Aí, ó. É passos. Ai. Ai. Mentira que eu vou ficar esperando a minha porta agora. Peraí. Vou pegar minha spoiler aqui. Sou espertão, hein, bicho. Vou fechar na porta que eu vou matar. Vai. Errou. Ah, eles morreram ainda. Nesse que ele está me vendo ali. Tem alguma coisa para cá? Nossa, tem mais ali, mano. Olha, tem dois esqueletos ali. Eles parecem desertos. Tá, esses bichos não dão nada nessa versão. Também vaca não dão nada. O porco que tordeu. O porco do palmeiras. Ah, uma mentira, mano. Ele acertou aqui. Eu quero que tu me siga. Ah, não, não, não. Olha, por que que eu fiz isso? Ah, não. Mas vai mais o que ele espera na minha porta agora. Eu esperto, hein, mano. Oh, já morreu. Olha, dá pra abrir com o botão esquerdo. E olha, sei por baixo, por cima não dá. Por cima não dá pra abrir nem. Ah, às vezes dá. Ah, é que eu estou indo muito perto, mano. Ah, ele viu. Ele não vai vir. Pessoal, vou cortar até ficar de dia. Tchau. Ah, pessoal, vou deitar na cama, peraí. Pessoal, finalmente está começando a ficar de dia que eu estou indo por aqui. Ai, eu não fazia uma armadilha antigamente. Agora. Ainda não. Ai. Ele me bate de longe, como assim? Peraí, deixa eu pegar a carne. Ah, não, eu peguei a areia aqui. Eu vou pegar aqui. Peraí, deixa eu ver os meus vídeos, já está. Doze? Ai, galera, eu vou ficando por aqui. Eu vou ligar as horas desse vídeo. Deixa em comentar se você gostou, não. Eu não posso fazer um vídeo muito longo, porque começa a ficar muito tempo no YouTube. Então é isso, por favor, e fui, galera. Ai, ele morreu aqui.